Pois muito bem, está aqui nas minhas mãos um dos lançamentos da Multi em Smart Telas, ou no caso Smart TVs, não é? Cara, bacana que a Multi entrou agora de cabeça em tecnologias mais interessantes, essa aqui é uma TV com tecnologia QLED, é velho. Hoje o unboxing é do modelo TL60M, esse aqui é o modelo de 55 polegadas. Mano, interessante, a gente sabe que a Multi está trabalhando junto com a Toshiba, mas os caras têm sua própria linha de TVs que evoluiu bastante, cara, em relação aos modelos mais antigos, cara, isso aqui é outra TV, é outro nível. Vamos lá? Vamos conhecer? Muito bem, dentro da embalagem vem a TV, é lógico, né? Temos aqui os pedestais, eles são de plástico, Poxa, podia ser de metal, né? Mas tudo bem, se tiver estrutura para suportar a TV, então está de boa. Temos aqui um guia rápido, manualzinho, né? É, até que não é tão rápido, ele tem bastante informação aqui para ensinar a operar a TV. Parafusos para os pedestais, cabo de tomada, controle remoto, olha, tem um controle bonitinho. Legal, né? Ele, impressão minha, ele se parece com o da LG. E pilhas da marca Tinko. Onde é que a Multi arruma essas pilhas, velho? Bom, essa é a visão traseira da TL60M, aqui uma placa de metal que está acomodando o display, certo? A parte plástica é onde fica aqui os circuitos, ok? E a acomodação dos alto-falantes. Sim, eu estou descalço, se quem reparar, não liga. Vocês acreditam que uma vez eu li um comentário de um seguidor reclamando que me viu descalço em um vídeo? O cara colocou tipo assim, nossa, que relaxo, vou ser descalço. Mano, olha a minha cara quando eu li essa mensagem. E sempre que possível, eu vou sim enaltecer esse detalhe. Ó, fabricado em Manaus. Muito bom, velho. E para quem quer saber sobre o consumo, está aqui, ó, em média 85 watts, mas o pico de consumo dela é 110. Ah sim, e ela é bivolt. Aqui desse lado, o conector de tomada e mais nada. Todas as conexões se concentram de um único lado. Aqui está a porta LAN para a internet, uma saída de áudio em fibra ótica, uma conexão de vídeo padrão composto com entrada de áudio em estéreo. Há um tempo atrás eu reclamava, né, que não tinha mais a conexão vídeo componente. Hoje eu nem reclamo mais, porque pelo menos ainda estão mantendo a conexão composto, né, que aqui, enfim, você consegue conectar dispositivos antigos ou que é ainda hoje em dia lançado, né, aparelhos de vídeo com uma conexão bem simples. Muito bom, hein? Quatro portas HDMI, eu esperava que fosse ver três. A grafia aqui, ó, está muito ruim de ler, mas com uma certa insistência consegui descobrir que esta porta HDMI, ela tem aqui o retorno de áudio em ARC. Aqui temos a conexão de antena. Eu vou conseguir tirar? Eu acho que não, porque as TVs da Multi... Ai, tem uma trava aqui, eu não vou conseguir... Não, está preso, não vou tentar tirar não. Porque as TVs da Multi, na verdade, elas não são TVs, elas são telas, no caso, smart telas. Mas, pelo que eu vi aqui, já vem até instaladinho o dispositivo que dá à TV, ou melhor, à tela, a capacidade de sintonizar TV digital. Porque sem esse acessório, né, porque aqui é uma pequena plaquinha, não tem como a TV receber o sinal e decodificar como imagem, né? Mas é legal que já vem aqui, embora na embalagem de smart tela, ela tem sim a função de TV digital. E aqui, duas portas USB, ok? Para conectar mídias, né, pendrives, com imagens, músicas e vídeos e exibir aqui na TV da Multi. Temos aqui a furação para a VESA, ok? Caso você queira utilizar um suporte de parede. Aqui, a visão de baixo da TV, onde basicamente estão os alto-falantes, né? Podemos ver aqui, tem uma boa qualidade, suspensão emborrachada, que às vezes eu pego drivers de TVs, que é um alto-falante bem simplório, aqui me parece de qualidade, mas não é bass reflex, ok? É um alto-falante padrão. Cada canal de áudio, certo? Vai emanar 10 watts RMS, então a TV, ela gera 20 watts RMS totais. Ah, e tem aqui um botãozinho para ligar e desligar a TV sem o controle remoto. Ah, um detalhe interessante, você pode escolher a posição onde você vai encaixar o pedestal, mais aberto ou mais para o centro. Bacana isso. E voilà! Está aqui a TL60M da Multi. Ela é bem minimalista, né? Ela não tem muitos detalhes, ela é toda em preto, mas é simpática. Aqui na lateral, não é muito fina, porque a TV é mesmo básica, né? Está aqui a sua estrutura, está vendo? Bordas finas, quando eu for ligar o display, vai dar para ver melhor aqui a questão da borda mais fininha. Bonita! A barra aqui de baixo é um pouco mais grossa, aqui no meio o novo logo da Multi, né? A antiga Multi Laser. E aqui no canto, alguns símbolos do Ubi Audio, 4K e o sinalzinho de Wi-Fi. Olha lá, com o painel ligado, dá para ter uma ideia aqui melhor, né? Da borda. Ela é fina, não é? Nossa, que fina! Mas é fina, ok? Pelo menos esconde aí bastante o acabamento, né? Fica legalzinho. Perfeito! Está aqui configurada, prontinha para uso, coloquei aqui minha conta Google de testes. E aqui a tela principal de descanso, né? Do padrão do Google. Deixa eu voltar aqui para a tela inicial. Ah, uma coisa que eu gostei no controle remoto, primeiro porque ele é bem ergonômico. Deixa eu pegar aqui uma imagem dele. Aí, ó. Gostei do seu design, ele é confortável para poder segurar e tal. Ele é bem bonzinho mesmo. E ele é totalmente Bluetooth, porque, meu, a minha mini LED da Philips, né? Que tem um controle Bluetooth apenas na voz. Esse aqui não. Não preciso ficar apontando o infravermelho para a tela, porque é uma comunicação total do controle com a TV via wireless, o que é muito bom. Enfim, tem aqui teclas de atalho, Netflix, Google Play, Prime Video. Bom, o controle é bem completinho para quem curte aí navegar. E uma vez que ela faz uso do sistema Android, você tem disponível aqui no controle remoto um comando vocal, que é o Google Assistant, para a sua TV Android. Que aí ela vai localizar algumas funções através de comandos vocais. Vamos tentar aqui, ó. Abrir YouTube. Abrindo YouTube. Vamos de novo aqui. Clima para São Bernardo do Campo. No momento, em São Bernardo do Campo, faz 23 graus e céu claro. Cara, tá aí, ó. Interface Android 11, ok? É uma Android TV. Vamos ver o que importa logo de cara, que é o seu sistema de hardware. A gente quer saber como é que está o seu hardware interno. Eu já instalei aqui o WIDA64, que é justamente, apesar que, ó, olha que navegação fluida. Pera aí, eu vou voltar aqui. Tá vendo, ó? Tá bem rápido. Depois que ele carrega os banners dos conteúdos, a navegabilidade tá realmente impressionante para uma TV básica, não é? Que é o caso dessa aqui. Vamos lá. Dá um pulinho aqui no WIDA. Bom, aqui em sistema, o que vemos? Basicamente, memória RAM. São apenas 2 GB. Porém, o que está disponível total é 1.7 GB. E o que está disponível agora, 500 MB. Você vê que ela consome bastante dos seus 1.700 MB disponíveis, né? Então, quando você for colocar os seus aplicativos, escolha com inteligência para não ficar ocupando aqui muito do seu processamento. E também, enfim, se você for usar o IPTV, ficar armazenando aqui muita coisa que não é muito útil, pode comprometer o uso da memória RAM. O armazenamento interno, 4.1 GB de memória. Agora está livre em um pouco mais que 3 GB. Eu coloquei os aplicativos que mais me interessam, até que sobrou bastante espaço. Então, mais uma razão para não ficar aí armazenando fotos, vídeos à toa. Quer executar esse tipo de mídia? Deixa salvo em pendrives, ok? Informações do seu processador. Ele é um quad-core, como padrão, né? Nas TVs hoje. São 4 núcleos operando a, no máximo, 1550 MHz. Então, razoável. Aqui, em informações de tela, ele traz aqui os dados da GPU, que é uma Meily G52. É o suficiente para rodar aí até um joguinho, se você instalar nela. Ignora aqui a informação do Full HD, porque essa aqui é uma tela 4K, tá? Ela tem resolução 4K. E, basicamente, é um painel que tem aí a sua taxa de atualização padrão em 60 Hz. E com esse nível de processamento, vamos ver se ela é capaz de rodar aqui os aplicativos de um modo, né, satisfatório. Eu vou executar aqui o Prime Video, que o app do Prime Video tem a má fama de ser meio pesadinho, né? Vamos ver. Está executando aqui. E aí? Ok, abriu rápido. Depois que ele carrega os banners dos conteúdos, porque ele está dando uma engasgadinha, porque ele está carregando os conteúdos. Mas depois que ele carregou... Flui bem. Deixa eu ver. Eu vou abrir aqui um conteúdo qualquer, só para ver qual é que é. Qual é que é a tua grande meta? Eu quero ser astronauta. A cada vez. Está bom, né? Ele está processando bem. Lógico que depende muito da sua internet, mas executou bacana. Agora eu vou atropelar e vou abrir aqui o YouTube, usando a tecla de atalho. A intenção aqui é ver a fluidez mesmo. Ah, ok. Pode abrir essa conta aí. Abriu rápido. Vou executar esse vídeo aqui. De boa. As propagandas do YouTube são cruéis às vezes, né? Aí, ó. De boa também. Tecla Home. Vamos agora executar o HBO Max. Eu estou indo aqui direto, sem cortar o vídeo, hein? Para a gente poder ver a dinâmica. Parece bom também. Legal, ó. Ele dá essa engasgadinha inicial, porque ele está carregando os banners, mas depois que ele carrega... Ó. Muito bom, hein? Home de novo. Para a MultiPlus. Aqui já foi um pouquinho mais pesado, hein? É, o Paramount Plus, ele é um app mais engasgadinho, mas agora ficou legal também. Bom, home. Vamos ver o Globo Play. Ótimo. Cara, super satisfatório. Cara, super satisfatório. Então, assim, a velocidade de navegação, dentre o ambiente Android e também os aplicativos já instalados, para mim, para mim, está show. Já peguei TV mais lenta aqui. E está bacana. A TL-060M depende totalmente do Android para você fazer as operações de configuração e tudo mais. Tanto que ela não tem uma interface ainda por fora do Android. Então, no caso, se eu quiser configurar aqui imagem e som, é tudo dentro do Android. Dentro das configurações de som, bem simples, balanço, graves e agudos. Eu vou até colocar aqui no máximo, né? Tentar configurar da forma que eu gosto. Depois, eu vou fazer uns testes aqui. Deixar o agudo no máximo também. Tentar extrair o máximo possível. E vou deixar o surround ligado. Essa TV, ela está padronizada com o sistema Dolby Audio, ok? Não é Dolby Atmos. Então, caso você ligue ela em uma soundbar com o sistema Dolby Atmos, ou um home theater com vários canais, é possível que haja uma limitação na entrega da experiência do som, né? Na separação dos canais, porque o Dolby Atmos, ele é o padrão básico do áudio hoje, né? Mas, que bom que tem, porque mesmo o Dolby Audio, ele consegue criar virtualização do som, te dar uma experiência legal, uma imersão até que bacana. Ideal seria se fosse o Dolby Atmos. Mas eu entendo que, por custo, os royalties do Dolby Atmos, acabariam elevando o valor da TV. E aí, nas configurações de imagem, o que eu tenho? Luz de fundo, temos o brilho, contraste, saturação, matiz, nitidez, gama, temperatura de cor, configurações avançadas de vídeo, que aqui tem o quê? Ah, tá, legal, eu posso controlar aqui a redução de ruído MPEG, modo vívido, ah, bacana, aqui eu vou dar uma... Olha, ela tem suporte ao ALLM, o que é muito bom para você ligar aqui um computador, ou até mesmo console de jogos, né? O modo ALLM faz com que os consoles atuais, como é o caso do PS5 e o Xbox Series X e o Series S, né? Tem aqui compatibilidade com a tela para que não haja problemas de input lag, não é? Não é uma Smart TV ideal para games, mas é bacana que ela tem aqui o recurso do ALLM. Muito bom. Olha aí, essa é a imagem da TL-060M. Boa, boa tela, boa imagem. Assim, aqui temos um painel Direct LED, certo? Com tecnologia de pontos quânticos, isso é legal. Ou seja, aqui ela vai extrair o máximo possível deste painel de qualidade de cores, de contraste, aqui eu já regulei a definição da imagem de cor e tudo mais, conforme o meu gosto, mas ela não possui certificação Dolby Vision, não tem aqui tecnologia HDR, nem HDR10, enfim, ela apenas depende da sua tecnologia de pontos quânticos, que aí vai, enfim, né? Vai extrair o máximo que dá de um painel mais simplificado como esse. Mas, ó, está bacana, está legal, o nível de brilho está bem bacana, apesar que no site é dito que ela entrega no máximo 300 nits. Eu acho isso pouco, mas está legal aqui. Com relação ao ângulo de visão, está bom também, porque trata-se de um painel VA, conforme informações que a própria Multi passou para mim. Olha lá, trazendo aqui de perto, dá para a gente ter uma ideia do ângulo de visão, que é muito bom, ok? A imagem não se perde quando eu venho aqui de canto, né? Bem legal. Mas e aí? A gente quer ver, por exemplo, vazamento de luz. Será que ela tem? Vamos fazer aqui um teste do local de imen? E, lógico, né? Num ambiente iluminado, não vamos perceber muito possíveis vazamentos de luz. Mas eu posso dizer que estou notando. Mas é esperado, porque isso aqui é um painel padrão LCD, né? Retro iluminado por LEDs. Não é um painel de mini LED ou OLED. É com a luz apagada. É, olha lá. Esperado, né? Mas até que não está gritante. É que pela câmera, né? Como está de diagonal, percebe-se bastante. Eu estou aqui de frente com a TV, está bem satisfatório para mim. Como a tela tem esse padrão convencional de iluminação, é normal que tenha vazamento de luz. Olha o de canto aqui, ó. Mas vou repetir. Para mim está satisfatório, porque já é esperado mesmo nesse tipo de TV. Bom, mas é injusto fazer um teste de local de imen apenas com aquele tipo de imagem. Aqui temos uma simulação de um conteúdo, porque aí mistura cores, mistura contraste, definição. Então, temos detalhes, né? Aí aqui sim. Essa questão do vazamento de luz fica disfarçado com a qualidade da imagem, que aqui está bem legal. Estou explorando o máximo da definição 4K e explorando a tecnologia dos pontos quânticos. E, ó, está bom para mim, cara. Cara, a imagem está lindíssima. Está vendo? Quando a tela se escurece, os pontos escuros ficam satisfatórios. O que é isso? Se você quer mais, quer coisa melhor, então vai investir em uma tela com tecnologia. Isso aqui é um televisor de baixo custo, né? Mas que traz, pelo menos aqui, os pontos quânticos para te entregar um contraste e cores bem legais. Olha, geralmente TVs abaixo dos modelos intermediários nem me interessa muito fazer teste de som. Mas como essa daqui possui 20 watts RMS, eu acho que vale a pena tentar sentir, né? Como é a qualidade do som dela. O volume... Olha, está bem abaixo da metade. E é alto. Vamos ver. Vamos ver. E aí Amém. 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 Olha, o som dela é bem alto, realmente 20 watts RMS se fazem presentes, mas assim, esses alto-falantes não conseguem entregar uma boa equalização, é meramente médio, é um médio caloroso até, só que em falta agudo grave quase não tem nenhum aqui. Então, o áudio apenas dela vai quebrar um galho, você pode ver seus conteúdos, vai funcionar, sentir a presença aqui de um áudio surround, a separação de canais aqui funciona direitinho e tal, mas é alto-falantes limitadíssimos, é interessante que você invista em uma soundbar ou conecte a televisão em um aparelho de som mais potente com um áudio mais de qualidade, porque aqui vai ficar devendo. E aí E aí Não é a TV mais sofisticada para games, mas funciona bem, tô aqui curtindo o meu Xbox Series X e ela se comporta muito bem para os padrões de uma TV básica. Bom, minhas considerações são as seguintes, é uma TV, na minha opinião, de entrada. Ela não chega a ser uma TV intermediária, mas é uma das melhores TVs de entrada que eu já testei, gostei muito da qualidade da imagem dela. Bom, por ser 4K é o mínimo esperado, mas é interessante que mesmo que não tenha Adobe Vision ou HDR, o fato de ser de pontos quânticos me traz aqui uma boa experiência de cores e bom contraste. Outra coisa que me surpreendeu bastante aqui é a velocidade de processamento da TV. Ela não tem o melhor hardware, mas o Android 11 aqui se comportou super bem, os aplicativos que eu mais uso navegam super rápido, é fluido, então assim, ela se comportou muito bem nessa questão de processar as informações. Seu sistema de áudio não é dos melhores, embora é bem alto, achei interessante o volume que ela atinge, né? A qualidade do som é bem fraca, é muito médio, falta agudo, não tem grave. É interessante assim que você invista em um outro sistema de som para melhorar a experiência auditiva com a TV. O que tem aqui, normal de fábrica, os falantes dela, vão quebrar apenas um galho. Curti a ergonomia do controle remoto, ele é bem completo, facinho de mexer, confortável de navegar nos botões e tem a vantagem do Google Assistant aqui, uma vez que sua televisão, ela vai ter o Android, né? Outro ponto positivo é que tem quatro conexões HDMI, o que é excepcional. Uma TV como essa, eu esperaria pelo menos três HDMI. Ter a quarta conexão é muito bom. Essas são as minhas notas sobre o que eu penso da TL-060M da Multi, televisor de entrada, talvez intermediário? Talvez. Porém, muito bacana, essa aqui é uma tela de 55 polegadas, resolução 4K, tem aí tecnologias básicas que atendem o básico com conforto, tanto para jogar videogame, ligar o seu computador ou mesmo ser a sua Smart Tela para assistir seus conteúdos de streaming. É sim uma ótima opção para você ter como escolher uma TV de baixo custo e aqui lembrando que na loja da Multi, com o cupom André Fontes, você tem 20% de desconto ao adquirir essa ou qualquer TV da linha Multi. Se você utilizar o link que está aqui embaixo na descrição, vai ter o desconto ativado de cara, mas o meu cupom permite ter desconto também em outros produtos na loja da Multi. Vai lá à vontade e usa sem dó. Bem pessoal, isso aqui então foi o unboxing e a apresentação da Smart Tela, ou Smart TV, porque ela tem um dispositivo para TV digital, TL-060M da Multi. Uma opção bacana, cara. Para quem está aí querendo não gastar tanto, mas não quer abrir mão do sistema Android em sua TV, então essa aqui pode ser uma boa pedida. É uma TV para quem não é muito exigente e quer o básico, mas com conforto, como eu disse. Se você curtiu esse unboxing, me ajuda clicando no joinha, compartilhando o vídeo e claro, se inscrevendo aqui no canal. Bem meu povo, por enquanto é isso, até o próximo vídeo, aquele abraço, tchau, fui! Tchau, tchau!